Sempre que eu ia andar, sempre devagar. Medo assim de o osso sair fora, eu tinha medo, né? Porque ele fazia barulhinho, né? Quem tava do meu lado ouvia. Nossa, Bel, isso era o seu joelho? E sempre puxando a perna, né? Por causa das dores. Porque ela tava com artrose nos dois joelhos. E sempre tomando remédio, gastando dinheiro com remédio. Sempre aquele sofrimento, né? Veio vindo já de um tempo que não tava fazendo efeito mais. E com muitas dores, limitações de trabalho de casa, andar de bicicleta. Fui deixando, nem no médico ia mais. E ela tava com uma joelheira. Essas joelheiras são indicadas para pacientes com artrose. Porque elas ajudam na mobilidade e amenizam a dor. Isabel estava prestes a não precisar mais delas. Como eu sou já da Igreja da Graça, eu fui no culto no domingo. E o pastor havia dito que o missionário ia estar 16 de junho de 2019 no Paranaclube. Aí foi o dia que eu falei pra ela, olha, tia, chega de sofrimento. É o momento da senhora ser curada e Jesus vai curar a senhora. E ela passou uns momentos de prova naquela semana. Um dia antes eu falei, tia, tudo certo pra gente ir no culto, né? Ela falou, não vou. Bia, não vou. Eu não tô legal, tô nervosa, não tô afim, não vou. Eu falei, tia, não faça isso, que é isso que o inimigo quer. E eu creio, eu sinto no meu coração que a senhora vai ser curada, tia. A gente terminou de conversar, no outro dia, eu tô ali me arrumando. De repente ela bate no portão, Bia, aí deu um glória a Deus tão alto. Falei, glória a Deus, a tia veio, né? E eu fiquei feliz demais. Vamos lá, uma benção de Deus. E ela sentiu a presença do Espírito Santo já no louvor. E a palavra aquele dia foi tremenda, foi muito boa. E quando você vive sofrendo, Deus tá sofrendo também. Porque Ele quer ver você feliz, quer ver você curado. E eu, na alegria, só sorria. Eu vi que ela tava muito feliz, foi tocado pelo Espírito Santo. E o missionário já fez o apelo lá de quem tava com dores no joelho, artrose, que ele ia orar por artrose. Falei, tia, é agora. E ela foi. Demônios, atenção. Eu acabei de amarrar vocês agora. E agora vão sair, hein? E vão levar toda a artrose. Só senti aquele calorão, né? Aquela quentura, assim, o Espírito Santo, assim, aquela coisa gostosa. Eu recebi a oração e eu senti em Deus, né? Que Jesus me curou, aquele minuto. Eu amo adorar Jesus, louvar e dançar. E daí, um tempo assim, sabe? O inimigo tava me crucificando. Daí, hoje, com a glória de Deus, minha sobrinha Bia, que tá lá no fundo, convidou. Epa! Jesus chegou hoje. Já pode mexer? Já pode dançar? Eu tava louvando lá. Põe aí agora a volta da vitória. Vamos ficar todo mundo de pé, pessoal? Não, só vai fazer a volta da vitória comigo aqui, em nome de Jesus. Já tá pulando, nem precisa. Hoje é só benção. Hoje ela tá muito feliz, não toma mais remédio. Anda de bicicleta, faz o trabalho dela de casa. Anda bastante, porque ela gosta bastante de caminhar. Hoje eu danço pro Senhor Jesus. Posso pular, eu gosto de adorar o Senhor. Posso dançar pra Jesus, né? E eu mesma faço minha coreografia. Ela mesma falou, olha, eu tenho uns joelhos novos. Jesus, ele é maravilhoso. Ele restaura, ele cura. Jesus é só amor. Ô, glória a Deus, pessoal! Obrigado.